Passando no início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem em live? E na NemeTV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu, fica com o vídeo. Ah, daqui do verde, ó. Ele tem live, esse cara aí, né? Tem. Vamos ver onde ele tá, velho. Ah, tá aí. Ué, Björn, que cê que sabe, velho. Não, se for é um só, pô. Como é que não vai tancar aqui? Parou o cara aqui, ó. Negativa. Quer fazer jogo na gente. Quer fazer jogo na gente. É. Ele tá batendo o visual da coisa da frente ali. Ele tá na pedra. Ele tá na pedra. Ó o carro, saindo. Ele pulou. O cara batendo aqui embaixo. Ele ficou pra trás. Ele ficou pra trás. Bateu só dois lá no concreto, mano. Ele tá smokando, ó. São dois? Bateu só dois, ó. Não tem um bala pra dar spray. Esquece tudo, esquece. É só dois aí no concreto aí. O cara vai ter que buscar ele, velho. Ele não tem carro, não tem carro. Ele tá nulo, ele tá nulo. Aquele aqui lá já é tua, já. Ele tá nulo, né? Eu acho que os amigos vão colocar na nega, velho. Tem como não, ele não tem carro, não. Da casa não tem carro? Não, não, nós explodiu o carro. Nós explodiu. Era quantos na casa? O bagulho era dois. Não costa dele, pô. Na costa deles, viu? Nossa, deixei ele sem vida, velho. É, fechou longe, velho. O bug é aqui, senhor, rapaziada. O bug é aqui, senhor, rapaziada. Só um bug. Bora limpar ele, bora. Bora, bora, bora. Outro carro na esquerda, senhor? Ah, tomei do outro lado. Não, 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 vou tomar, não, não. Tem no gás, tem no gás ainda. Adianta não, adianta não. Ah, mano. Dá o cover pra mim. Tô comando o da MK. Não tem mais nada dele, velho. Bora meter o pé daqui, velho. É, mano, muito caro aqui, velho. O da MK tá saindo, pô. Tem alguém, tem alguém. Eu acho que eu peguei. Nem fudendo que eu não peguei. Não caí, não caí, não caí, não caí. Boa. Bora comer? Bora, bora, bora. Tomei, mano. Vai vocês, vai vocês. O cara na esquerda encostando aí. De tipo. Derrubei outro. Ah, eu caí pra ele. Derrubei outro. Eu derrubei outro. Tem 30 segundos. Me rila, me rila, me rila, me rila, King. Me rila, King. Só levanta, King. Não, não, não. Faz a desmota. Relaxa, relaxa. Volta em barra, tá em barra. Tá, tá. É, 20 segundos. Eu tô sem barra. Vou pegar um bug desse. Deixa um bug desse pra mim. 20 segundos, hein? Tá, tá. Eu só tenho um kit, rapaziada. Tem kit pra mim? Eu tô com o 3. Vê se você acha no loot, é rapidão. Tem que, tem que. Vai ter que jogar pra cá. Bora junto, mano. Nossa, eu tô de combi. Puta que pariu. Bora. Não, viado. Foi mal. Tô, não, não. Faz cover pras costas e tanca a costa. Porque os caras das costas aqui vão ter que sair. Eles vão sentar, homo. Eles vão em mim, tá depois, homo. Tão trocando ali, ó. Na direita, na barra tá, caminhão. Pega assim, assim. Tem mais, tem mais, tem mais. Puta. Outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Vamos ganhando espaço pela direita, pô. Vamos ganhando espaço pela direita. Bora. Tem ganhando espaço por aqui, ó. Cuidado. Cadê o outro? Era dois caras, não era? Era. Uhum. Bora, ganhando direita. Aqui é safe, ó. Deixa eu ir lá. Olha aí. Onde eu marquei. Meu, meu, meu. Tem um meu aqui. Olha aqui. Beleza. Beleza. Eu vou no teu. eu não morro bem ali na frente aí pô não aberto atrás do carro, atrás do carro, atrás do carro peguei, cara aqui ó, eu vou encostar na próxima negra cuidado costa, cuidado os costa não sei, não sei, não sei eu tinha pego o último cara que teve em pé velho ah tá, tá, tá eu pinei esse aí ficou com diviso se não tivesse pinado e esse cara da casa será hein? eles vão ter que vir, eles vão ter que vir ou eles vão jogar nessa negra aqui ó e joga nessa daqui talvez eles tão atirando aqui ó ai ai esse daí ó derrubi aqui ó, derrubi ali ó derrubi ali ó tá, tá vou lá, vou lá, vou lá vou lá, vou lá é nó que eles mataram eu sei não tem um hr, não tem não tem um cara aqui ó tá, tá, não tô exposto pra ele vocês tão sempre aí né sim, sim, tá muito certo não tem que limpar a direita velho você tem que não botar aquilo ali ó, o céu pra poder a gente limpar aqui sim, sim, ele vai contar aqui ó, ele tá aqui ó foi ele que você colocou? sim, sim, não foi será que eu pego lá? tem que comer direito aqui velho é, pega lá que a gente, aí você mira no... não, vou pegar aqui mesmo, pega aqui mesmo mas tem dois caras aqui ó vai, vou jogar lá, vou jogar lá na frente bora, 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 bora calma aí, calma aí eu tô indo ajudar vocês eu peguei um kill da esquerda tá tô fazendo isso é nó de quem? é mais pra frente King é mais pra frente King alguém não vai não é na bala King é na bala velho na bala, na bala peraí, peraí não tem um, não tem um esquerda agora, esquerda peguei mais um peguei, peguei, peguei peguei, peguei peguei, peguei to me relando, me relando ué, perdeu o cara daqui tem cara aqui em cima ó ai, tomei tô dentro da smoke, tô dentro da smoke tá, sigla, sigla, sigla tô aqui, bebeça tô clicando tá, clicando nossa, eu ia fazer a maldade ali velho eles estão clicando eles sim, sim dá pra encostar na negativa deles, dá não? é, bora comer eles bora, 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 bora bora, bora, bora bora, 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 bora fica na direita aqui rapaziada o último desse time aqui não, é dois, é dois não vai não, não vai, não vai não vai, não vai cuidado com de cima Agora você pode voltar, hein? Dá pra voltar, dá pra voltar. Vai, vai. Dá pra voltar de boa, relaxa. Adianta não, hein? Deixa mais um smoke aí. Relaxa, vamos lançar. Ai, ai, eu quero ir em cima. Em cima comendo nós. Vamos limpar em cima, rapaziada. Tem que rodar? Eu tenho que rodar, Kit. Tô gravado em vocês, né? Deixa eu fazer granada, não. Tô gravado em vocês. Não, não sei se eu não tô gravado em nós. Cuida pra nós que malicei, mano. Paga em mim. Ah, mano. O cara cozinha o bem, né? Pode ir a mim. Eu não tenho smoke, não. Eu dropo você, King, se você chegar aqui, né? Ah, granada. Ah, eu acho que eu tô gravado em uma granada. Muito bem, mano. Crava nesse, hein? Eu vou tentar passar pro King. Dei dano. Ganhar nada. Eu nem vou sentar pra cá, porque... Dropei smoke aí, King. Não. 5 metros. Não, faz um smoke. 10 segundos, né? Eu tô safe, só tenho que limpar eles. Tá, tá. Já fiz um botão pra frente aí. Tá levando cheiro, hein? Não, eu vou... Essa safe é lenta, é no Bionic. É 2 de 2, é 2 de 2, é 2 de 2. Eu tô safe, eu tô safe. É 2 de 2. É 2 de 2. Tá toda aqui. Me dei, me dei. Cliquei no Bionic. É bugado, é bugado, é bugado, é bugado. Peguei eu na esquerda. Eu não vi que eu tava sem vida, não, viado. É 2 de 2 agora. Tá nessa liga aqui, ó. Calma, calma, calma. Vou pegar pela esquerda. Tô fazendo a H.E. Tô fazendo a H.E. Cai não. Fiz a H.E. Tem um na nega de cima já, cuidado. Tem que pegar a altura dele pra eu viver. Tá, tá. Fica a cobrir. Não, não dá não. Tem smoke? Tem smoke? Não, não, não. Acabou tudo no smoke. Agar no meu pé, velho. Nossa. Ah, eu peguei uma kill. Boa. Ah, eu peguei. Foi mal, Bianca. Eu não vi tua vida, pô. Ah, vocês ganhou, né? Eu vi, eu vi, eu vi, caralho. Tira da forma. E três? Tira não, Bianca. Quinze kill. Quinze kill.